É, tudo termina! Tudo termina! Agora devagarinho, então pessoal, isso aqui é a parede do Mar Grosso Laguna, aí ó! A parede mais famosa do Laguna, a parede do Mar Grosso, e aqui, água suja hoje, muito bem! Mas essa água é sempre verdinha! Sempre verdinha! É um versão aqui! É um versão aqui no Revolho! Olha o que está! É, tem aqui uma casa de madeira, aqui no estilo americano, aquela casa grandona, fazia aquela mercada, fazia 250! É um monte aqui! A madeira não viajante pela praia ainda! É que termina, né? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Aqui dentro da cidade, muito lá, o Mar, que é a parte central aqui da cidade moderna, cidade nova aqui, ó! Ali tem um rumo de conversa, outros são hotéis, todos os dentes, mas tem um rumo construído aí, muitos apartamentos de moradia, agora vamos pela bandeira de pedras aqui, tremendo tudo, tudo trazia de apartamentos já, parece, trazia de agulha, é grosso. Então, eu digo que hoje na cidade, no centro, porque onde é que eu moro lá e tem obra que assaltando a rua e alargando, e amanhã ali tem uma lagoa do lado do canal, amanhã eles vão entender que está por dois dias, quinta e sexta, perdão, quarta ou quinta, ou quinta, ali atrás, por dois dias, porque eles vão botar um poeirão, aquele estando bem largo, bem grande, aquele, nosso nome de pé dentro, para interligar o canal com a lagoa, e vão levantar ali, a parte bem alta, e vão asfaltar. Então, quem mora em Chambilha, que tem atravessada a balsa, quem vai atravessar de carro, de moto, não pode atravessar, passar para a ilha, lá para a fronta da barra, só para a passagem da barra, que é para trás da barra, vai mais adiante, o resto da salta, e na fronta da barra, não. Tem que ter ditado quarta, quinta, então eu coloco o avião de novo, daqui de ontem, aqui vem de novo, eu sei que aqui nós devíamos assim, que eu resolvi, é. E assim com a renda, né? Pega de laguna, pega de margouro, não dá de rio, morre, areia ali, não desce, pão de areia, né? Mas isso aí, aqui o morre vinha antes, aqui é onde é que nós temos? Aqui o morre vinha antes, morre até coa, lá onde é que é o mar, ó, morre mais chuva, né? Então aqui, pessoal, o mundo dá um mar muito ruim, muito ruim aqui no Parvizão, é até aqui, na nossa estrada, só daqui uma parte do mar. Estrada, então, só para lá, o meu barulho aqui. E o mundo que é perigo, já pertenço mesmo, o Parvizão, o Marvão, isso aí é época na história, né? O centro, o espaço, o palestino, o palestino, o palestino, o palestino.